salve salve amigos bem vindos aí mais uma vez ao canal br duas rodas de logo de início quero agradecer a audiência de vocês aos compartilhamentos as perguntas as sugestões estou muito feliz aí com o retorno do canal o pessoal tá participando os amigos então tão guiando perguntas sugestões a gente está tentando melhorar o canal cada dia mais levando informações aí de acordo com quem está pautando na verdade canal são vocês aí e hoje eu vou dar mais um retorno aí sobre uma sugestão de vídeo aproveitando que hoje é domingo a gente estava eu tô a gente está voltando aqui é de uma viagem pequena que nós fizemos aqui no aquila a gente mora em rio branco né e nós fomos até a fronteira da bolívia cidade de cobirra zona franca fazer as compritas com a patroa da morena ea loira aqui comigo a morena moto a loira mulher e ontem sábado nós viemos para cá e aproveitei que a mulher me liberou ela foi fazer compra lá na bolívia e eu acabei aproveitando para dar uma voltinha com os amigos e pegar umas estradinhas de chão ontem para fazer um teste é demonstração aí né do do pneu que eu coloquei na super teneré pneu off-road um pneu misto né uso misto ao radar olha o radar land já deixa de pagar tá bom de sustentar o governo estrutura pública tanta multa então vamos devagar aqui e aproveitei que ela foi fazer compras e de uma volta ontem nos ramais ali peguei umas estradas de terra com a moto para falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse pneu que eu coloquei na moto chamado metzeller modelo caro 3 muitas tem muita gente me pergunta sobre esse pneu ele é um pneu que deixa a moto visual bem bacana bem agressivo eu me amarro na nesses pneus mais cara de off-road assim apesar de que eu viajo muito claro em estrada mas aqui vem quando quando eu pego um ramalzinho uma estrada de terra vale muito a pena um pneu desse então eu eu fiz eu gravei o vídeo na verdade ontem e eu vou colocar aqui logo em seguida né a parte lá do da estradinha e vou mostrar também aí mais imagens da de como é que fica moto com esse pneu visual dela e também falar um pouquinho da eu falei um pouquinho também das vantagens e desvantagens desse tipo de pneu tá esse pneu ele já tá eu como eu falei eu não eu acho que eu falei isso já no no vídeo que eu gravei mas eu como vai ser em seguida mas só resumindo é um pneu bastante interessante de custo-benefício é ele tá saindo por um preço bacana ele foi na ele agora ele é fabricado no brasil né eu não sei se vocês sabem mais a metzeller a marca metzeller da pirelli e esse modelo é fabricado no brasil inclusive ele já vem com selo tudo o selo que eu falo selo de fabricado no brasil né já tô no terceiro jogo desse pneu a ele é um pneu de bom custo-benefício o jogo dele em média tá saindo hoje mil reais é o pá pra super teneré as medidas aí padrão né e é um pneu de bom custo-benefício e a relativa durabilidade a não ser o traseiro trazer que eu acho que ele consome bastante principalmente com se você faz um asfalto você vai ter uma vida útil de mais ou menos seis mil quilômetros no máximo com ele por mais que você não seja de dar muita tocada forte mas ele é um ele é um ele o estilo do pneu é um pneu macio é muito gripe dele a aderência no off-road é muito boa dá uma segurança bacana na moto a diferença é absurda uma vez eu peguei uma estradinha de terra um amigo meu nas ferro não há outras perteneré e ele anda bem só que ele tava com uma fio com o pneu turam cinect aquele metzeler turam cara a diferença de desempenho nas motos foi muito absurda mas muito mesmo assim não há eu falei ele mesmo falou a paz a moto patrou mesmo foi embora então pra quem está procurando um pneu com essas características é um pneu que eu recomendo não tenho que reclamar do pneu até agora o terceiro jogo e então pra não ficar muito longo vídeo eu já vou passar pra vocês as imagens e mais uns comentários que eu fiz ontem durante a gravação lá no ramal com esse pneu aí falou gente seguindo aí no vídeo com pra você com Então olha lá Esse aqui É o Matt Zeller Car U3 Olha só o visual que ele deixa Tá na moto aí É outra história né O pneu é bonito pra caramba Eu gosto muito do visual desse pneu A moto fica bem agressiva E pro off meu amigo Gira um trator A moto fica Ele tem um grip no off-road muito bom Olha só Tá novinho tá Esse pneu eu troquei anteontem Esse jogo né Troquei os dois O dianteiro e o traseiro E realmente Como eu falei Vantagem e desvantagem Se você tá disposto a pegar um pneu com menos durabilidade Não tão bom no asfalto E ruim na chuva Ruim não Mas ele é Tem que ter uns cuidados aí Como qualquer pneu off-road Em chuva no asfalto Né Mas fora isso Pneuzão Bom preço Bom custo benefício Recomendo Então gente É Pro vídeo não ficar muito longo Esse foi um vídeo aí Com uma sugestão aí De um pneu bom Pra big trail Pra quem pretende fazer uso Da moto no off-road Né E off-road Você pode fazer off-road pesado Que ela vai tranquilo Já fiz com essa moto Com esse pneu aqui E foi tranquilo também Muito bom Recomendo Abraço Obrigado aí a vocês Por favor Compartilhem Se vocês gostaram do vídeo Da dica aí Compartilhem nos seus grupos de viagem Isso aí é um incentivo Pra que a gente consiga Divulgar mais aí do canal Obrigado aí pelo apoio Pelas sugestões Pelas perguntas Tô mandando aí um print aí Com mais alguns comentários aí Pessoal que sempre tá participando Do canal Abraço Eu sei se tem o pray Pessoal que você pode fazer Eu sei